Projeto Vida, como vocês estão hoje? Ok, eu quero saber como esse lado está aqui. Projeto Vida, como vocês estão hoje? Ok, está bem, como é que está aqui? Tá ok, mas vamos ver esse lado aqui. Projeto Vida, como vocês estão aqui? Muito bem. E aqui no meio, como vocês estão hoje? Ah, ok, ok. O anointing está no meio. É tão bom estar aqui hoje. Pastor Joel, é uma honra estar aqui com você hoje. Pastor Silvia, muito obrigado por nos receber. O fato de que eles me aceitaram aqui hoje é um risco muito grande. Porque eu não estou aqui hoje para te falar algo que você já sabe. Eu vim aqui hoje para te falar algo que talvez você nunca tenha escutado antes. Quem veio aqui hoje para receber uma mensagem nova e fresca de Deus? Eu não vim da Califórnia. Eu não vim da Califórnia. Eu não vim lá do México. Apenas para te falar algo que você já sabe. A minha esperança é que a Palavra de Deus vai penetrar no seu coração. E a minha esperança é que a Palavra de Deus possa ser tão profunda no seu coração que ela vai te mover. Então eu quero que você se coloque em uma postura reta. E eu quero que você esteja agora com uma expectativa. Porque quando você tem expectativa Deus fala com você. Eu estou aqui com alguns amigos. Um do México, nosso pastor de jovens Alfonso. E um outro amigo nosso que fazia parte do nosso time de louvor lá no México. E ele é brasileiro. Lá de São Paulo. Mas ele morou lá no México, fez parte da nossa igreja Mosaico por quatro anos. E essa manhã ele simplesmente me surpreendeu. Eu achei que eu estava vendo um fantasma. Não, mas é Alisson. Mas é Alisson. Como podemos aplaudir aquela vida dele? Então eu tenho uma relação de amor e ódio com o Rio. Porque a primeira vez que eu vim para o Rio. Eu fui convidado por um amigo. Um amigo meu me convidou. E eu nunca tinha vindo ao Brasil. Era novo para mim. Eu estava super empolgado. Eu não podia esperar pelo momento de estar aqui. E aí finalmente eu cheguei no Rio. Eu cheguei. O voo pousou. Eu peguei as minhas malas. E eu não sei se você pode ver. Mas eu gosto de vestir. Eu gosto de vestir bem. Eu gosto de vestir. Eu sou um designer. Eu amo isso. E eu estava lá para pegar minha bagagem. E eles perderam minha bagagem. Eu pensei, tudo bem. Eu não vou ter cueca por uma semana inteira. Eu vou ter que lavar no hotel. Então eu saí para ir para a área onde eles iam me receber. Mas eles esqueceram de me pegar. Eu não vou falar quem foi. Mas ainda somos amigos. Não é Projeto Vida. Vocês são ótimos. Então eles esqueceram de me pegar. E eu estava lá no aeroporto. Sem dinheiro. Sem sinal no celular. Sem sinal no celular. Sem falar a língua. E eu estava perdido. Eu continuava tentando falar com as pessoas. Eu continuava tentando falar com as pessoas. Eu tentei pegar dinheiro na máquina. Eu estava ligando para os meus amigos. E eles não estavam vindo me pegar. O que está acontecendo? Eu me confundi com a data. Não. Eu fiquei tão frustrado. Que alguém me viu frustrado. E alguém me viu que eu estava frustrado. E eles vieram falar comigo. Você está bem? Eu falei. Não bem. Eu falei. Não bem. Eu falei. As coisas não estão boas para mim. Eles esqueceram de me pegar. E o cara que estava falando comigo. Eu sou do Uruguai. Mas eu sou um homem de negócios aqui no Rio. Eu estive aqui a maior parte da minha vida. E eu vivi aqui a maior parte da minha vida. E ele falava espanhol. Eu falo espanhol. E aí a gente começou a conversar. Ele falou. Me deixa te ajudar. Eu falei. Sim, eu preciso de ajuda. E aí ele falou. O que você está tentando fazer? Eu falei. Eu sou um pastor. Eu vim para falar em uma conferência de jovens. Eles esqueceram de me pegar. E aí ele começou a olhar pela conferência de jovens. Eu não sabia nem o nome da igreja. E a gente não sabia o que fazer. E aí finalmente ele falou. Então vem comigo. Eu falei. Ir com você? Onde? Onde? Ele falou. Vem, eu vou te ajudar. E eu pensei duas coisas. Conforme eu ia seguindo ele na direção do carro. Ele pode me sequestrar. Ou ele pode me rapar. Ou ele pode fazer algo sexualmente comigo. Então a gente entrou no carro dele. E ele tinha uma Range Rover. E ele tinha uma Range Rover. Então eu pensei. Uau. Boa. Ele tem dinheiro. Ele não vai me sequestrar. Mas talvez ele ainda faça algo sexualmente comigo. Então eu entrei no carro dele. We get to drive to his company. E aí ele dirigiu até a empresa dele. We got to his building. A gente chegou naquele prédio. Entrou na garagem. And I said, man, I'm in big trouble now. E aí eu pensei, rapaz, agora a coisa tá feia pra mim. A gente entrou no escritório dele. Ele abriu a gaveta. E ele me deu dinheiro. E ele me deu dinheiro. E aí eu pensei, realmente ele quer algo sexualmente comigo. Porque eu sou bonitinho. Ele disse, obrigado por vir ao meu país. Para falar com os jovens. Eles precisam de esperança. Ele disse, I can't take you to the camp. E ele falou, eu posso te levar pro táxi. Mas eu já fiz uma pesquisa de onde é. E o meu motorista vai te levar lá. Fica três horas daqui. Nas montanhas. E aí eu fui com o motorista dele. E ele me levou até o local. E eu cheguei naquele local. Eles não conseguiram acreditar que eu consegui chegar lá. E eles não conseguiram acreditar que eu consegui chegar lá. E naquele momento eu entendi. Quando você segue Jesus. Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode mudar o seu futuro. Ele pode mudar tudo a respeito da sua vida. Eu estava perdido por um momento. Mas Jesus criou um momento sobrenatural. Mas Jesus criou um momento sobrenatural. Eu não sei se aquele uruguaio era um anjo. Mas era algo sobrenatural. E hoje eu quero falar com você a respeito de uma nova realidade. Quando você segue Jesus. Quando você segue Jesus. Ele vai te levar a uma nova realidade. Ele vai te levar a uma nova realidade. Você pode viver em uma nova dimensão. Você não está preso no tempo e no espaço. Você está vivendo em uma nova realidade. Eu amo o nome dessa igreja. Projeto Vida. Que nome lindo. É uma tristeza tão grande. Que as pessoas não sabem que eles poderiam ter vida em Jesus. Mas a tragédia é ainda maior. É que tem pessoas crentes, cristãos. Que pretendem estar vivos. Mas na verdade eles estão mortos. Algumas semanas atrás. Meu filho Lincoln. Ele tem nove anos. Ele falou, papai. Meus ossos estão doendo. Meu corpo está em dor. E aí eu perguntei aonde está doendo. Ele falou, meus joelhos estão doendo. E ele falou, meus joelhos estão doendo. Os meus cotovelos. Os meus ombros. Então eu fiquei preocupado e eu levei ele ao médico. E aí o médico olhou, fez os exames. E aí o médico olhou, fez os exames. Ele falou pra mim assim, não, ele está bem. E aí eu perguntei, qual que é o problema? Por que o corpo dele está doendo? E aí ele falou, o corpo dele está doendo porque ele está crescendo. O corpo dele está doendo porque ele está sendo esticado. E talvez você não se lembre que o seu corpo doía também porque você estava crescendo. Agora os seus ossos doem por um motivo diferente. Porque você está ficando velho. Mas quando você é novo. Dói porque você está crescendo. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa a respeito do corpo humano. E é realmente incrível o que a ciência descobriu. Que o seu corpo é cheio de vida. Que você tem bilhões de células dentro de você. Todos os dias elas estão crescendo. Tudo sobre o corpo humano. E tudo o respeito do corpo humano. Está sempre crescendo. Está sempre esticando. Está sempre sendo esticado. Está sempre empurrando para fora aquilo que é velho. E está trazendo o novo. Mas tem algo tão louco que eu li. Mas tem algo muito louco que eu li. Que eu já tinha escutado histórias a respeito disso. Mas eu não sabia se era verdade. E talvez você já tenha escutado essas histórias. Mas eles descobriram que mesmo quando você morre. O seu corpo ainda continua crescendo. Já ouviu a respeito disso? Quando eles abrem tumbas. Quando eles abrem tumbas. Eles veem que o cabelo cresceu. As unhas cresceram. Como é possível. Que Deus nos criou. Em uma maneira. Que mesmo quando você está morto. O seu corpo continua lutando para viver. O seu corpo continua lutando para viver. O seu corpo continua lutando para permanecer vivo. E a tragédia. É que você muitas vezes está vivo. Mas você vive como se você tivesse morto. Não espere até que você esteja em uma tumba para crescer. Não espere para que você esteja em uma tumba para que você possa ser esticado. Comece a crescer enquanto você está vivo. Comece a viver uma realidade nova enquanto você está vivo. Eu quero falar com você a respeito dessa realidade nova. No livro de Efésios. Se você pode vir comigo rapidinho. Efésios 1. Efésios 1. Esse é um versículo de Paulo. Ele está falando com a igreja. Nessa carta ele está falando com a igreja. Ele está falando com a gente hoje. E eu quero que você veja isso de uma perspectiva nova. Eu quero que você aprenda algo novo e fresco. Vamos ler juntos. Versículo 18 de Efésios. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós. Os que cremos nele. Esse poder que age em nós. É a mesma força poderosa. It says. You can just repeat this. That the power is the same as a mighty strength. E aqui fala que o poder é o mesmo como a força de Deus. That exerted when he raised Christ from the dead. A mesma força como quando ele trouxe Jesus de dentre os mortos. And he seated him at the right hand in the heavenly realms. E ele está sentado à direita de Deus no mundo celestial. Here we can see that Jesus is here. E aí ele continua a dizer que Jesus está aqui. And he's in the heavenly realms. Mas ele também está no reino celestial. The Bible is explaining. A Bíblia está explicando. That the power of God resurrected Christ. Que o poder de Cristo ressurreto por Deus. And that he could be here on earth. Ele pode estar aqui na terra. And in the heavenly realms. Mas ele também pode estar nas regiões celestiais. Who agrees with that? Make some noise. Que se você concorda com isso, faz algum barulho aí. Of course. E é claro. Jesus resurrected. Que Jesus foi ressuscitado. And Jesus can be in the heavenly realms. E ele pode estar nas regiões celestiais. And he could be here on earth. E ele pode estar aqui na terra. And makes sense. Faz sentido. Because it's Jesus. Porque é Jesus. He's God. Ele é Deus. He has power. Ele tem poder. He was resurrected. Ele foi ressuscitado. He has that ability. Ele tem essa habilidade. Mas vamos continuar lendo. Same book. Mesmo livro. Same author. Mesmo autor. Different chapter. Capítulo diferente. Ephesians 2. Efésios 2. Look what it says now. Olha o que ele fala agora. Ephesians 2, 4 through 10. Efésios 2, de 4 a 10. Pay attention. Presta atenção. And see if you can find the connection. E vê se você consegue encontrar a conexão aqui. Let's read it. Vamos ler. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto. Que quando estávamos espiritualmente mortos. Por causa da nossa desobediência. Ele nos trouxe para a vida. Para que possamos estar em união com Cristo. Pela graça de Deus. Vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou. Com Ele. Para reinarmos com Ele. No mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro. A imensa grandeza da sua graça. Que é nossa. Por meio do amor que Ele nos mostrou. Por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus. Vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou. Para que fizéssemos boas obras. Que Ele já havia nos ordenado. Make some noise for the word of God. Oh, vocês entenderam isso. Entendem? Vocês entenderam essa parte. E aí fala que Deus nos ressuscitou. A primeira escritura que nós lemos. Falava que Ele ressuscitou Jesus de meio dos mortos. Mas agora está falando que nós estávamos mortos. Nas nossas transgressões. Mas Ele nos ressuscitou. Quem está grato a Deus por causa disso? Mas agora. A coisa começa a ficar meio maluca. E chega a um ponto que na verdade é difícil de acreditar. E se torna algo sobrenatural. Porque nós fomos ressuscitados. Porque nós estávamos mortos. E todos aqueles que precisam de Jesus. Que encontram Jesus. Vai da morte. Para a vida. Eu posso aceitar isso na minha vida. Mas se a gente continuar lendo. A coisa fica ainda mais louca. Se você já leu algo da Bíblia. E você ficou assim. Como que isso aconteceu? Isso não pode ser verdade. É muito aqui para poder acreditar. Mas você acabou acreditando nisso. Mas você não entende na verdade. Então a gente vai ler algo. Que não faz sentido. Mas eu quero te dar contexto. Para aquilo que a Bíblia está tentando te dizer. E agora Paulo fala. Que nós fomos ressuscitados. E que nós. E que nós. Fala nós. Nós. Estamos sentados. At the right hand of the Father. At the right hand of the Father. In the heavenly realms. Nos regiões celestiais. What? Huh? Some of you might be thinking. Alguns de vocês podem estar pensando. Pastor Emerson. Pastor Emerson. I could barely be here at church. Eu estou. Está difícil para mim. Até para estar aqui na igreja. It's hard for me to be sitting here. Está difícil para mim. Para ficar sentado aqui. It's hard for me to go to work. É difícil para mim. Para ir para o meu trabalho. It's hard for me to be a mom. É difícil para mim. Apenas ser humano. And now you're saying. That I'm here. E agora você está dizendo. Que eu estou aqui. And in the heavenly realms. Mas que eu também estou. Nas regiões celestiais. See what Paul is saying. Então vejam. O que Paulo está falando. Is that me and you. É que eu e você. Have the capacity. Nós temos a capacidade. To be here on earth. De estar aqui na terra. And in the heavenly realms. Estar nos reinos celestiais. If you're taking notes. Se você está anotando isso aí. I want you to write this down. Eu quero que você escreva isso. We are transcendent. Nós somos seres transcendentes. We are transcendent. Nós somos seres transcendentes. You were created to be stuck here in Boca Redonda. Você não foi criado para estar aqui preso em Volta Redonda. You were created to be stuck here in Brazil. Você não foi criado para estar aqui preso no Brasil. You were created to be stuck in a prison. Você não foi criado para ficar preso numa prisão. You were designed to be transcendent. Você foi criado por Deus para ser transcendente Para ir a locais que ninguém foi Para saber coisas que você nem deveria saber Você vai ter sonhos que você nem deveria ter Você vai ter aspirações que você nem deveria saber Quem gostaria de ver um mundo sem dor? Quem gostaria de ver um mundo sem órfãos? Quem gostaria de ver um mundo sem guerra? Quem gostaria de ver um mundo sem fome? Por que você quer isso? Quem te falou que poderia ter um mundo sem dor? Quem te falou que poderia existir um mundo sem dores? Quem te falou que poderia existir um mundo sem órfãos? Quem te falou que poderia haver um mundo sem fome? Quem te falou? Como que você sabe? A gente nunca viveu em um mundo sem guerra Do primeiro dia sempre teve problemas Nós nunca vivemos em um mundo sem dor? Sempre teve dor? Poderia ser Poderia ser Que nós fomos a um local Onde não tem órfãos Onde não tem dor Onde não tem dor Onde não tem dor Onde não tem dor Onde não tem orfãos Onde não tem fome Onde não tem fome Onde não tem sede Porque você e eu Somos transcendentes Eu tenho um amigo na Califórnia Eu tenho um amigo na Califórnia O nome dele é Guy E ele perdeu o braço dele em um acidente de moto E muitas vezes quando ele ia para o trabalho Depois do acidente A gente ia almoçar Having lunch Ter almoço Almoçar juntos E ele esticava o braço Para poder pegar Uma bebida Mas ele não tinha mais braço E aí algumas vezes ele me dizia Que o braço dele doía Mas eu falava para ele Guy Como que pode o seu braço doer Não está lá mais Não existe E ele falava para mim Emerson Tem essa coisa que acontece Tem esse fenômeno que acontece Quando você perde um braço ou uma perna It hurts E ainda dói Mesmo que não esteja lá Porque costumava estar lá E é chamado de dor fantasma E é um termo científico Para uma dor de um braço ou perna É que não existe mais Could it be Então será que é possível That our dreams Que os nossos sonhos And our aspirations E que as nossas aspirações And our passions E as nossas paixões And our desires E os nossos desejos To see a world without pain De ver um mundo sem dor To see a world without war De ver um mundo sem guerra Could it be Será que isso Será que isso é uma dor fantasma That you have pain That you have pain inside of you Because you know things you shouldn't know Because you've been to the heavenly realms Porque você já foi nas regiões celestiais Because you've seen a world without pain Porque você já viu um mundo Que não tem dor You've seen a pain You've seen a world Where people are worshipping Jesus I want to see the whole world know Jesus But I've never seen that But I know I've been to a place Where everybody's worshipping Jesus See me and you We are transcendent Say it with me We are transcendent Repete comigo Nós somos seres transcendentes There's different realities in the world Existem realidades diferentes no mundo I went to a favela in Rio Eu fui a uma favela no Rio Everybody said be careful E todo mundo falava pra mim assim Cuidado So dangerous É muito perigoso Something can happen to you Algo pode acontecer com você And I said Dangerous? E eu perguntei Eu falei assim Perigoso I look dangerous E eu falei pra eles assim Eu pareço perigoso The 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 cartel leader The gang leader there E aí o chefe dos traficantes Da facção His nickname is Mexicano O apelido dele é mexicano And I said The real mexicano showed up Eu falei O mexicano de verdade Chegou aqui agora I met The gang lord E aí eu fui Apresentado Pro chefe da facção And I said Can I pray for you And I said can I pray for you And he put his gun down And he said Please pray for me And he raised his hands And we began to pray I saw a different reality And I saw that we can go to places that are different And sometimes And sometimes we are so afraid As a church To step into the dangerous And sometimes we are so And sometimes we are so a realidade nova. Mas eu e você são aqueles que vão fazer a diferença. Porque nós somos seres transcendentes. Eu fui numa prisão federal na Califórnia. Seu pastor provavelmente não sabe disso. Ele provavelmente não me convidou. Talvez ele não tivesse me convidado para ver aqui se ele soubesse. Eu fui para a prisão porque eu estava com mais de 7 quilos de cocaína. Eu deveria ter ficado 7 anos na prisão. Mas Deus teve misericórdia na minha vida. Eu fiquei 5 anos na prisão federal. E eu sentava na cama. E eu fechava os meus olhos. E eu começava a dizer. Você pode pegar o meu corpo. Mas você não pode pegar o meu espírito. Porque eu sou um ser transcendente. Eu entendi na prisão. E eu na prisão entendi que aquelas celas da prisão não podiam me deter. que eu deitava lá. Eu podia ver a minha vida um dia. No Rio de Janeiro. Married. Três filhos. E ganhando uma nação para Jesus. Você é um ser transcendente. Você não está preso no tempo e no espaço. Você foi criado para transcender. Quem está preparado para começar a transcender? E o que vem depois? Como a gente vive essa nova realidade? A primeira coisa é que você é transcendente. E aí fala que nós somos um trabalho da mão de Deus. Criados em Cristo Jesus. Para fazer coisas boas, boas obras. Que foram preparados à frente do tempo. Para que nós possamos fazer isso. Fala que nós somos o trabalho da mão de Deus. Nós somos o trabalho. Nós somos a criação. A peça-prima. A matéria-prima nas mãos de Deus. Nós somos o quadro branco na mão de Deus. E Deus está tirando tudo aquilo que é velho. E Ele está trazendo o novo. A segunda coisa que você precisa anotar. É que você precisa se tornar. O novo você. Eu não sei a respeito de você. Mas eu já escutei tantas pessoas falar que eles querem mudar o mundo. E talvez você já tenha falado isso. Eu quero mudar o mundo. Mas eles nunca mudam eles mesmos. Amigos. Você não pode mudar o mundo. Se você não mudar você mesmo. Você precisa se tornar novo. É que você é uma criação nova. Com boas obras dentro de você. Para fazer aqui na terra. So many people live. Muitas pessoas vivem. Like if you get a second chance to live. De uma forma que se você tivesse uma segunda chance para viver. You don't have another life here. Mas veja. Você não tem outra vida aqui. This is the one that God gave you. Essa é a vida que Deus te deu. So that you would do good works. Para que você possa fazer boas obras com ela. And you would become the new. E que você possa se tornar algo novo. If I were to ask you today. Se eu fosse te perguntar hoje. What's the most spiritual thing you could do? Qual a coisa mais espiritual que você pode fazer? Any ideas? Alguma ideia? Somebody over here? Alguém aqui pode me falar qual a coisa mais espiritual que você pode fazer? Who likes to worship? Quem gosta de adorar? Orar. Pray. Pray. Over here. Alguém aqui? Preach. Preach. Awesome. Over here. Oh, fast. Fast. Jejoar. What if I told you that? E se eu te falar? Nada dessas coisas são as coisas mais espirituais que você pode fazer. Nada dessas coisas são as coisas mais espirituais que você pode fazer. A coisa mais espiritual que você pode fazer. É decidir. Você é a única espécie. Você faz parte da única espécie. Que pode decidir. Você pode se tornar novo hoje. Você pode se tornar algo novo hoje. Um macaco na Amazão. Você pode... Não. Um macaco na Amazônia. Um macaco na Amazônia. Você fala em português. Macaco. Você me tricou. Eu tricou. Um macaco na Amazônia. Ele não pode se tornar um arquiteto. Ele não pode se tornar um presidente. Ele não pode se tornar um presidente. Um pinguim na Patagônia. Ele não sabe se ele é preto ou branco. Ele está confuso. Mas essa é a realidade dele. Mas você foi criado. Em God's imagem. Para decidir. Para decidir. Talvez você não seja um bom pai. Mas você pode se tornar um pai. Talvez você não seja uma boa mãe. Mas você pode se tornar a melhor mãe e o melhor pai. Talvez você trabalhe em construção. Mas Deus está te chamando para ser o próximo presidente do Brasil. Mas se você não decidir. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A nova realidade. É quando você decidir. É que você tem que decidir. Eu estou cansado do velho. Eu estou cansado do meu passado. Eu estou cansado do meu passado. Eu quero um novo. Eu quero um novo. Eu quero um novo. Eu quero um novo. O que sai daqui para a construção. Para prédios. Mas e se essa cidade começar a ser conhecida por algo diferente? Mas e se essa cidade começar a ser conhecida por algo diferente? E se essa cidade começar a ser conhecida por causa do Projeto Vida? Transformando todas as vidas no Brasil. E se a gente decidir mudar a nossa realidade? É você que vai decidir isso. Eu sou um pastor. Eu era um prisioneiro. Eu mudei a minha realidade. Eu não podia ter filhos. Eu tenho três filhos agora. Eu entendi. Eu posso decidir. E através do poder de Deus. Nós somos imparáveis. Mas você tem que decidir. Quando eu vi a guerra na Ucrânia começar. Eu continuo ouvindo. Eu comecei a escutar a respeito do Presidente Zelensky. Você ouviu falar dele? Presidente Zelensky. Eu tenho certeza que você já ouviu. Provavelmente você já escutou. Se não tivesse uma guerra. Nós não tínhamos conhecido do Presidente Zelensky. Mas se não tivesse tido a guerra. Ninguém teria conhecido ele. Mas a guerra mudou a realidade dele. E por causa da guerra. Nós conhecemos a realidade da Ucrânia. E por causa da guerra. Hoje a gente sabe. Conhece a realidade da Ucrânia. E nós conhecemos o Presidente Zelensky. E algo tão incrível a respeito desse Presidente. É que eu estava lendo. Que ele era um ator antes disso. E não apenas um ator. Um comediante. E não apenas um ator. Mas ele era na verdade um comediante. Chistoso? Funny? Ele era engraçado? Engraçado? E eu comecei a perguntar a mim mesmo. Como que um comediante. Um dia. Em um dia. Diga. Eu cansei de ser comediante. Eu vou ser o Presidente da Ucrânia. E eu vou me levantar na frente de Golias. E eu vou lutar contra a Rússia. Como que um comediante. Decide. Eu estou cansado de fazer as pessoas rirem. Eu vou inspirar o mundo inteiro. Como que Deus pode pegar um comediante. E mudar o mundo para sempre. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você está vivendo. Mas você não foi criado para estar preso. Mas você não foi criado para ficar preso. Você foi criado para transcender. Você foi criado para o novo. Você foi criado para o novo. Você foi criado para estar vivo. Você foi criado para estar vivo. Eu jamais conseguiria imaginar a minha vida. Um garotinho pequeno de San Diego na Califórnia. Eu passei dificuldades a minha vida inteira. Eu passei dificuldades a minha vida inteira. E eu tinha dificuldade para falar. Eu gaguejava. Eu não conseguia nem falar. Eu fui molestado quando eu era muito novo. Eu fui molestado quando eu era muito novo. Eu fui molestado quando eu era muito novo. Meu pai saiu de casa. Drogas. Prisão. Mas um dia. Mas um dia. Eu conheci Jesus. E eu escutei. Que eu poderia escolher pelo novo. Eu consegui viver essa vida. Que eu poderia viver essa vida. Porque eu decidi. E eu vejo tantas pessoas. Deus muda a minha realidade. Deus muda a minha realidade. Deus muda a minha vida. Deus muda a minha situação. Deus muda a minha situação. Deus muda a minha situação. Deus muda a minha país. Deus muda a minha bank account. Deus muda a minha conta bancária. Faça alguma coisa, Deus. E Deus está gritando para você hoje. Eu já fiz algo. Eu te criei. Para que você possa fazer algo. Stop pretending to live. Pare de pretender que você está vivendo. E seja completamente vivo. Eu já conheci tantos crentes. Eu conheci pastores. Que eles falavam. Eu detesto a minha vida. Deus não te criou para odiar a sua vida. Ele te criou para ser completamente vivo. Nos últimos três anos, nós vimos quatrocentas mil pessoas passarem pela nossa igreja. De Mosaico no México, da cidade do México. 25,000 salvações. 20,000 salvações. A garotinha de San Diego. Um garotinho de San Diego. Outro dia, o governador da cidade do México me ligou. A última vez que um governador me ligou na Califórnia, eu fui arrestado. Então eu estava meio nervoso. Ele disse, Emerson, eu quero falar com você. Então eu tive minha assistente de pesquisa para ter certeza de que eu estava tranquilo. Ele disse, pastor, você está tranquilo. Ele disse, eu quero te dar um prêmio. Eu quero te dar um prêmio pelo impacto que você tem criado na cidade do México. O México não é uma nação cristã. 8% cristã. Apenas 8% são crentes. Ele não estava celebrando a minha religião. Ele estava celebrando que eu estava completamente vivo. Ele disse, Emerson, como é que pode ser? E ele falou, Emerson, como é que pode? Tem tantas pessoas jovens que vão para a sua igreja. Que tantas pessoas jovens vão para a sua igreja. Eu disse, governador. Eu falei, governador. Eu queria poder te falar que é porque eu sou talentoso. Eu queria poder te falar que é porque eu sou bonitinho. Eu queria poder te falar que é por causa do meu nome, do meu sobrenome. Eu gostaria de te falar que é porque eu sou filho de um pastor. Mas eu não sou. Eu não sei o que eu estou fazendo, na verdade. Tudo que eu sei. É que eu encontrei vida. E o nome é Jesus. E é o nome da vida que eu encontrei a Jesus. Eu falei, se você quer essa vida. Se ajoelhe. E receba Jesus. E ele se ajoelhou. E aceitou Jesus. E aceitou Jesus. Quando você está completamente vivo. Você atrai vida. A razão pela qual você não atrai vida. É porque você não está vivo. Mas hoje. Nós vamos viver. Hoje. Hoje. Como uma nova realidade. Hoje. As coisas são diferentes. Nós começamos a mudar. Nós vamos começar a mudar. Puxar o outro. Pegar todas as coisas velhas. E trazer coisas novas. No lugar. O novo. Eu não estou falando que você não conhece Jesus. Eu estou te falando que você pode se tornar um cristão. Um crente profissional. Ele não veio para fazer crente profissional. Ele veio para nos fazer completamente vivo. Ele veio para nos fazer completamente vivos. E a última coisa que eu quero compartilhar. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Mas por causa do grande amor dele por nós. A Bíblia fala que por causa do grande amor dele por nós. Deus que é rico em misericórdia. Nos fez vivos. Nos fez vivos. Nos fez vivos. Com Jesus. Com Jesus. A terceira coisa para você entrar em uma nova realidade. A terceira coisa para você entrar em uma nova realidade. É que nós estávamos mortos, mas Ele nos fez vivos. É que nós estávamos mortos, mas Ele nos fez vivos. É que você tem que entender que você é eterno. Você não está vivendo para aqui. Você está vivendo para aquilo que é eterno. Você não está vivendo para a perspectiva da terra. Nós estamos vivendo para a perspectiva da terra. Você está vivendo pela perspectiva do céu. Você não está esperando pela eternidade. A eternidade já começou. O nome dele é Jesus. E Ele está dentro de você. Você é eterno. 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 A nossa perspectiva é eterno. Na pandemia, as pessoas estavam tão preocupadas em morrer. Nós não podemos temer a morte. Mas a gente não pode temer a morte. Quando eu fui para o México. Quando eu fui para o México. Eu deixei para trás Hollywood. Eu deixei para trás Hollywood. Eu deixei ali um pastor incrível. Incredible church. Uma igreja incrível. Incredible comfort. Um conforto incrível. Friends like Justin Bieber. Amigos como Justin Bieber. Kanye West. Kanye West. Great food. Comida maravilhosa. Great schools. Escolas maravilhosas. Segurança. E eles falaram, pastor. Mexico é a cidade mais perigosa. They're going to kill you. O México é o lugar mais perigoso. Eles vão matar você. Eles chamam a cidade no México. O cemitério de pastores. E eu olhei de volta para eles. Eu falei, como eles podem me matar? Eu já estou morto. Eu vivo para o eterno. Porque eu vivo para aquilo que é eterno. Nós estamos vivendo através da perspectiva do que é celestial. Talvez você esteja aqui hoje. E você não conhece Jesus. E hoje você vai ter uma chance de conhecer Ele. Ele é a vida que você precisa. Ele é a vida que você precisa. Ele é a vida que você precisa. Ele é a vida que eu tenho falado aqui hoje. Mas antes disso. A Bíblia diz. E quando a gente lê. Que a gente foi às regiões celestiais. Para que nós pudéssemos ver as riquezas incríveis da graça de Deus. Então veja o fato de que nós temos acesso ao eterno. É não é para fazer você especial. É não é para fazer você melhor. É não é para fazer você melhor. É não é para virar um clube social de cristãos. Oh, nós somos mais importantes. Nós somos mais importantes. Não, não, não. Não, não, não. Você tem uma responsabilidade. Você foi para o eterno. Você foi para o eterno. Você foi para o eterno. Você já foi ao reino celestial E aquilo que é eterno está dentro de você O nome dele é Jesus Para mostrar a graça de Deus Nós já vimos um local cheio de graça Nós somos responsáveis por mostrar essa graça Mosaic Mexico Mosaic Hollywood A nossa cultura é de receber a todos Pessoas que talvez deixariam você chocado Tem homens que chegam na igreja vestindo vestidos E eles deixam a igreja caminhando com a Bíblia na mão deles Como podemos mostrar a graça de Deus Como podemos mostrar a graça de Deus Nós somos responsáveis Nós não somos especiais Nós não somos mais importantes Mas nós temos uma responsabilidade De mostrar a graça de Deus para a humanidade Sabe quando eu falei que o corpo do meu filho doía Porque ele está crescendo Porque você tem sonhos tão grandes E você não consegue dormir à noite Eu não posso dormir à noite Eu não posso dormir à noite Eu não posso dormir à noite Eu tenho terrores de noite Porque eu tenho dor dentro da minha alma Porque eu posso ver um mundo sem órfãos Porque eu posso ver um mundo sem órfãos Eu posso ver um mundo sem fome Eu consigo ver um mundo onde as pessoas recebem Jesus Eu tenho sonhos tão grandes Eu tenho sonhos tão grandes Eu não posso dormir Mas eu não posso dormir Talvez você seja como eu Não consigo dormir Porque Deus colocou algo tão grande Talvez essa pessoa seja você hoje Você diz, Emerson Você diz, Emerson Você diz, pode dizer Emerson Eu tenho um sonho tão grande Eu tenho uma aspiração tão grande Eu tenho uma aspiração tão grande Eu falharia sem Deus E eu falharia se eu não tivesse Jesus Eu não estou falando a respeito dos sonhos que você tem Eu estou falando sobre os sonhos que Deus colocou dentro de você Que são tão grandes Hoje Nós estamos andando Dentro da imaginação De um garoto de 20 anos Chamado Pastor Jorge Que ele sonhou Pastor Joel Que sonhou a respeito desse local Você é o sonho Você faz parte do sonho Você é a aspiração Você é a aspiração Que ele teve Quando ele tinha 20 anos Qual é o seu sonho? Qual é a sua aspiração? Ele não pode fazer isso sozinho Ele precisa de você Para que vocês possam fazer isso juntos Para que vocês possam fazer isso juntos Para que vocês possam fazer isso juntos and you got invited or you just walked in or you've been coming but today is your day where you say Jesus I give you my life if today you want a new reality the only thing you have to do is meet the God His name is Jesus He gives you a new reality a new life you walk out of here fully alive if that's you today I want you to say this prayer Jesus I give you my life that's it Jesus I give you my life it's the shortest prayer but it's the beginning of a conversation of you and Jesus for the rest of your life with all your eyes closed if you said that prayer today to count to three I want you to raise your hand I want to pray for you I want to pray for you one one two three that's you raise your hand beautiful 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 hands all over the place raise it high no one no one's looking at you you and God you and God father father I pray for every person raising their hand I pray you would meet them right now you'll have an encounter with them right now fill them with your spirit fill them with your power give them a new reality in Jesus name you can put your hands down and maybe you're here today and you say Pastor Emerson I have dreams so big but I need God to help me I want you to give that dream to God today if that's you I want you to run forward come forward we're going to sing a song together come forward I'm not talking about a small dream I'm talking about a big dream a big dream that doesn't let you sleep a dream so big that you know you need God run forward begin to tell him about your dream say God here's my dream God here's my hope here's my aspiration here's my passion here's my phantom pain of the soul take your dream in your hand you got it? take your dream in your hand lift it up to Jesus lift it up lift up your hands say here's my dream Jesus here's my dream Jesus here's my dream Jesus here's my dream touch my dream Jesus touch my dream multiply my dream touch my dream Jesus touch my dream Jesus my aspiration my hope my passion I give it to you open your mouth and give it to him tell him here it is God I give it to you my children my family my career give it to Jesus give it to Jesus God thank you for every person here I pray that you would meet them in this moment we give you our dreams we give you our hopes para que eles possam realmente entregar as esperanças deles toque a você toque toque cada um deles toque nos seus sonhos multiply multiplique that today hoje it will be a new reality you will be a new reality the beginning of something new in the name of Jesus in Jesus' name in the name of Jesus amén 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 and come to and come to the family Projeto Vida if you want to give your life to Jesus speak to us now and saiba of a thing there is a prosperity of God in your direction if you want to participate of our projects you can here you can do it and I'm sure that God will bless you until you until